Música Aura onde a sua ação tirou Aura onde o pecado não vai entrar Lá estarão os divinos pelo sangue E aqueles que estão te dar jantar Esse lugar é o céu Esse lugar é o céu É lá que eu vou morar Esse lugar é o céu Esse lugar é o céu Esse lugar é o céu É lá que eu vou morar Quem vai orar? Eu vou Quem vai ler a Bíblia? Vamos obedecer Quem vai orar? Quem vai jejuar? Quem vai ler a Bíblia? Vamos obedecer Aura onde a sua ação tirou Aura onde o pecado não vai entrar Lá estarão os divinos pelo sangue E aqueles que estão te dar jantar É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou Loura com Jesus O meu Salvador É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou Loura com Jesus O meu salvador A um lugar onde a sua são de ouro A um lugar onde o pecado não vai dar Já estarão os tempos, meus sangue E aqueles pensantes da santão Regras que eu vou, regras que eu vou Morar com Jesus, o meu salvador Regras que eu vou, regras que eu vou Morar com Jesus, o meu salvador Quem vai orar? Eu vou Quem vai ler a píblia? Eu vou Vamos obedecer Quem vai orar? Eu vou Quem vai ler a píblia? Eu vou É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou Morar com Jesus, o meu salvador É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou Morar com Jesus, o meu salvador É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou Morar com Jesus, o meu salvador É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou Morar com Jesus, o meu salvador É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou Morar com Jesus, o meu salvador É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou Morar com Jesus, o meu salvador Morar com Jesus Morar com Jesus A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL